Faltam exatos 2 meses e 9 dias para o nosso querido Counter-Strike Global Offensive completar 10 anos. No dia 21 de agosto de 2022, nosso querido CSGO completará uma década de existência. E assim como a Valve fez para comemorar em outubro de 2017 os 10 anos de Team Fortress 2, ela prepara uma atualização gigantesca que mudará para sempre o CS que conhecemos hoje. CSGO.net, esse mês, utiliza o cupom M9 para ganhar 40% de bônus na hora do depósito e participar do sorteio de uma WP Medusa com vários adesivos do Fallen e também várias facas M9. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rapaziada, mano, o vídeo de hoje é um dos mais extraordinários que eu estou gravando. Eu quero que todo mundo assista esse vídeo com muita atenção e grave cada coisa que eu vou falar, porque quando acontecer, eu quero créditos, mano. Dessa vez eu quero. Pode parecer maluco esses vídeos que eu gravo teorizando coisas que podem acontecer no CSGO, mas eu já acertei algumas. Quem não lembra quando eu disse que era muito possível termos um dia uma Glock Doppler ou uma Glock Gamma Doppler? Porque, na minha opinião, o formato da Glock combinava perfeitamente com esse tipo de skin. E dito e feito. Na última operação, na Operação Arptide, a Valve veio e colocou a Glock Gamma Doppler exatamente com todos os paternes que também existem para as facas Gamma Doppler. E, rapaziada, essa teoria aqui faz muito sentido. Toda teoria que eu trago aqui para o canal, ela tem algum sentido. Eu não simplesmente invento algo e trago para vocês, não. Eu falo exatamente o que me fez levar a acreditar nisso. E agora eu vou contar o que está passando pela minha cabeça. Não só está passando pela minha cabeça, como eu já estou observando aí algumas movimentações. Como eu já disse, no dia 21 de agosto desse ano, o CS completará 10 anos de existência. Quando um outro jogo da desenvolvedora completou 10 anos, no caso, o Team Fortness, a Valve foi e lançou uma baita, cara. Mas uma baita de uma atualização, na época chamada de Jungle Inferno. E a atualização era tão grande que foi, na época, dividida em 4 partes. E, guys, o CSGO é o jogo de maior sucesso da Valve. Então, não faz sentido nenhum ela ignorar esse aniversário de 10 anos. E não, antes que vocês comentem aí que ela, basicamente, colocar a chapeza de aniversário na galinha. E explodirá confetes quando alguém defusar a bomba. Não, eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Pelo menos, não só isso. Já mostrei aqui para vocês que, há meses, a Valve, do nada, decidiu começar a twittar, diversas vezes, apenas Counter Strike. Ignorando completamente o Global Offensive. Até alguns dias atrás, a capa do Twitter oficial do CSGO era apenas Counter Strike. E com essa grande atualização, em comemoração aos 10 anos de CSGO, muitas pessoas acreditam, na verdade, muitas pessoas, inclusive, já afirmaram que não existirá mais CSGO. Será apenas CS, será apenas Counter Strike. O Global Offensive irá acabar. Isso porque essa grande atualização trará várias novidades ao jogo. Inclusive, o beta da Cersei 2. E eu sei que vocês, a parte de vocês, não me levam a sério quando eu falo sobre esse assunto. Porém, rapaziada, nos últimos dias, nas linhas de atualização do Dota 2, o que mais encontramos, são citações do CSGO sendo relacionadas à Cersei 2. Então, a Valve está fazendo alguma coisa. Para quando, não sabemos. Mas ela está fazendo. E o pessoal também comenta que não terá mais o nome Contra Terroristas e Terroristas. Será apenas CT e T. Isso faz muito sentido, né? Principalmente no mundo que vivemos hoje. Vocês talvez não saibam, mas a palavra Terrorista do CSGO, mano, afasta diversos parceiros, diversos possíveis patrocinadores. É uma parada que a Valve já demorou, né? Para mudar. Fato é que existe a possibilidade do especial de 10 anos de CSGO ser o fim do CSGO e o início aí de uma nova era, de uma versão, talvez, definitiva do Counter-Strike. E aí, o que eu penso? Quando mudou do CS1.5 para o CS1.6, o modelo de faca padrão do jogo foi alterado. Eu fiz um vídeo falando sobre, né? No CS1.5. A faca padrão não era a Classic Knife. Era a SOG CL2000. Aí, do 1.6 para o CS3, a faca clássica se manteve. Do CS3 para o CSGO, a faca clássica foi excluída do jogo. A Valve foi lá e adicionou dois novos modelos de faca padrão, né? Que são as facas que hoje conhecemos como a faca de passar manteiga. Uma para o TR, outra diferente para o CT. Então, tomando como base a história, é provável que, na transição de CSGO para CS, um novo modelo de faca padrão seja colocado no jogo. E aí, assim como aconteceu com a Classic Knife no CSGO, as facas padrões do CS hoje... Aquela faquinha feia de TR, aquela faquinha... Até que interessante o CT, eu acho ela bonitinha, enfim... Essas facas podem voltar ao CS em forma de skin para homenagear todos os 10 anos de história do CSGO. Fez sentido para vocês? Não. Bem, acho que agora fará sentido. É disso que eu estou falando, rapaziada. As facas padrões hoje do CS com skins, cara. Olha isso. Aqui é a facinha do TR hoje com a skin Rust Coat. A faca padrão do CT, também com a skin Rust Coat. Eu gosto muito mais da faca padrão do CT, cara. Eu gosto muito mais da faca padrão do CT. Aí, ó. Uma skin Ultra Violet. E eu achei legal que os desgastes originais ali da faquinha foram mantidos. Assim como acontece nas Classics, né? A Classic Knife só chegou ao CSGO em 2019, o jogo é de 2012. E chegou exatamente para homenagear os 20 anos da franquia Counter-Strike. Olha a facinha do CT. Mano, a facinha do CT é muito mais bonita. O que eles poderiam fazer também é reaproveitar o modelo, porém refazer a animação, né? Até porque eles fizeram isso com a Classic Knife quando eles trouxeram a Classic para o CSGO em forma de skin, né? Em forma de faca exclusiva. Aí, ó. A skin Damasco Steel. Eu digo isso porque o problema maior não tá no formato da faca, né? É a animação dela. A animação dessas facas aqui não são legais. Eu, particularmente, não curto. Não gosto, cara. Mas é muito viado. Ó, Tiger Tooth. Agora as skins mais high tiers. Gostei da Tiger Tooth, hein, mano? Cara, ficou diferenciada. Sem brincadeira. Aqui, nesse caso, eu já preferia a faca do TR, mano. Inclusive, tá aí o nome dessas facas, né? Caso elas venham a se tornar skins. TR Knife. CT Knife. Ou T-Knife, né? Cara, pode acontecer, mano. Pode acontecer, cara. Gostei da Doppler, mano. Phase 1. Gostei, gostei, gostei mesmo, mano. Achei, achei bacana. Legal também. Legal. Aqui, no caso, eu preferia a CT Knife, no caso da Doppler. Uma Phase 2 agora. Tem mais vermelho, né? Tem mais rosa. É a famosa Pink Galaxy, pra quem não conhece. Aqui, ó. A Phase 2 do CT. Muito louca também. Curti. Ó. A Phase 3. Tem azul, não tanto, né? Mas tem um pouco de verde ali também. O que não é legal. Legal mesmo é a Phase 4. Que são as Fakes Safira. Ó, Phase 3. CT. Aqui, a Phase 4. Muito azul, nada de verde. Uma Fakes Safira. Nossa, ficou legal a Doppler, cara. Esse desgaste ficou insano, mano. Tipo, esse desgaste aqui ficou legal. Tá ligado? Porque manteve a, assim, originalidade. Tá ligado? Da faca CT e TR padrão. Curti, mano. Acho que por conta do desgaste, eu gostei até mais da TR. Mano, juro pra vocês. Ó, Safira. E vocês sabem como faca Safira, né, mano? Se pau, teria que ter uma, tio. Não tem como, mano. Não tem como. Irada. Irada demais. Nossa, não. Mano, eu comecei esse vídeo preferindo a faca CT. E eu tô terminando o vídeo preferindo muito mais a faca TR, cara. Mas muito mais mesmo, mano. Olha a TR, Rubi, cara. Nossa. Nossa, tá sensacional, tio. Sem brincadeira. Olha isso. Ah, mano. A TR é a mais legal. Era só reanimar. Era só criar uma nova animação de saque. De inspeção. Que estaria safe. Já seria melhor que uma Gutsch, uma Navad, uma Ranchman. Ó, Black Pearl. Black Pearl eu não gostei, não. Eu não gosto desse que Black Pearl. Fuja desse tipo de skin, rapaziada. Fuja desse tipo de faca. Ó, CT Night. Legal também, mano. Legal, 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 legal. Aqui a Marble Fade. Marble Fade eu curti, mano. Curti também. Achei irada. E a Marble Fade. Muito louca também, mano. Muito, muito louca, velho. Muito louca. Porém, guys. Vocês sabem que quando uma nova faca chega ao CSGO, ela normalmente não vem com essas skins. Ela vem com aquela primeira coleção de skins. É, que tem Slaughter, que tem Fade, que tem Aquecimento de Aço, né. Que tem Hardened, Crimson Web, Safari Mesh. Então, vamos ver, né, as facas CT e TR com essas skins. Ó, aqui a Night Strip de TR. Não curto muito essa skin. Não gosto, não acho legal. Aqui a Night Strip pra faca CT. Mesma opinião. Não gosto, cara. Não gosto. Não acho bacana. Minha opinião. A Scorchage é bacana, né. É uma opção legal, é uma opção interessante de skin de faca barata. Bacaninha. Eu gostei dessa daqui, cara. Eu gostei dessa daqui. Acho que ficou bem rústica. Gostei mais da CTR, mano. Nossa, eu tô amando a faca TR, cara. Vou jogar um compo com a faca TR Vanilla. Ficou bem legal. Ficou bem legal mesmo. Aí a Urban Masked. Aí eu já não gostei, pra ser sincero. Também não curti a Urban Masked de CT, não. Quero ver a Aquecimento de Aço, mano. Quero ver a Casey Hardman. Essas que me interessam. Ó. Boreal Forest. É. Como não é o feio da peste? Boreal Forest. Rústica, né. Essa Fire Masked, por mais feia que seja, é a cara do CS, né, guys. Não tem como. Mas ainda prefiro a TR, cara. Sei lá. A CT não tá ficando legal. A CT não tá ornando. Vamos ver as outras, né. Vamos ver as outras. O que mais tem aí? Ele deixou as mais bonitas pro final. Aí, ó. Slaughter. Nossa, essa daqui ficou insana, cara. Essa daqui ficou sensacional, mano. Nossa, cara. Nossa, eu gostei mesmo. Ah, preferi a TR, mano. A TR tem uns desgastes ali, uns riscos que são sensacionais. Olha a Aquecimento de Aço, mano. Olha essa Aquecimento de Aço. Com essa luva ainda, mano. Essa luva combina muito com a Aquecimento de Aço, porque o tom do azul da lua é o mesmo tom do azul da faca Aquecimento de Aço, mano. Nossa Senhora. Meu pai. Agora a faca CT, mano. Ganhou um respeito, tio. Agora ela ficou insana. Tô curioso pra Crumson Web. Tô ansioso pra Crumson Web. Nossa, mano. Que louco, cara. Que insana. Tá fazendo muito mais sentido agora vender essas skins. Ó. A Stained. Vamos usar manchado. Outra opção de skin barata, né? Isso pra todas as facas que existem. Mas skin mais barata e, enfim. Aí a DCT. Interessante também. Interessante. Legal. Blue Steel. Talvez, eu acho, pelo menos, a melhor opção de skin barata. Ah, você quer uma Butterfly, mas não tem dinheiro pra comprar uma Butterfly Doppler. Mano, skin Blue Steel. Field Tested, Wall-Warn ou Battle Scare. Nunca Fact-Turnal e Minimal Wear. Porque essa skin, praticamente, não muda nada. Fact-Turnal é igual a Field Tested. Enfim. Uma ótima opção de skin. É uma skin mais simples, mas não é feia. Não é feia. É até legal. Eu gosto. E ela vai ficando mais roxa conforme o desgaste aumenta. Ó a Fade. Meu Deus, a Fade ficou legal. Mano, Fade é outra skin que é a cara do CSGO, mano. Fade é a cara do CSGO. Não tem como, mano. CT Knife. God. Curti também. Achei legal. Crimson Web. Meu pai amado. Outra skin que é a cara do CS. Tem algumas skins que não serviriam pra nenhum outro jogo além do CS, tá ligado? Crimson Web, Fade, Asimov. Crimson Web é, pô, uma das primeiras skins de faca. Na real, uma das primeiras, né? Crimson Web é uma das primeiras skins de facas que foram lançadas, tá ligado? Chegou antes de Doppler, antes de Tiger Tooth. É uma skin sana, mano. É uma skin histórica. E aí a Forest, DD, P.A.T. Ah, não acho tão zoada não, mano. Assim, vai do gosto de cada um, mano. Eu prefiro uma Blue Steel. E o preço não vai mudar muito, não. E aí a CT? Insana, cara. Insana. Insana. Antes de você comentar nesse vídeo que eu tô frisando. Mano, comenta um motivo pra isso não acontecer. Comenta um motivo pra isso não acontecer. Eu te dei motivos para acreditar que isso pode acontecer. E repito, a Valve, quando o CS muda, ela tente, né? A mudar o modelo de faca padrão. Quando mudou do CS 1.6 barra CS Cerce pro CS Go, ela fez essa mudança. E mais de 7 anos depois que o CS Go foi lançado, o especial aí de 20 anos da franquia CS, ela trouxe uma caixa com a Classic Knife, né? A faca do CS Cerce e do CS 1.6 agora como skin. Se o CS muda novamente, vira só CS. E vira só Counter Strike, como muitos especulam. Por que não mudar novamente o modelo de faca padrão? Esse modelo exclusivo do CS Go, volte agora como skins exclusivas. Mano, pra mim faz todo sentido, cara. Todo sentido. Se inscreva no canal pra me ajudar a realizar o sonho de bater um milhão de inscritos. Segue o pai também lá no Instagram, arroba cachorro 1337. E passe aqui no canal por conta própria, porque nem sempre o YouTube notifica, né? Então passe aqui por conta própria todos os dias às 14h e 19h. Para de perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal cachorro 1337. Falou! E aí, Rian, vou ficando por aqui. 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 E aí, Rian, vou ficando por aqui.